Tu estás livre e eu estou livre E há uma noite pra passar Porque não vamos unidos Porque não vamos ficar Na aventura dos sentidos Tu estás só e eu mais só estou Que tu tens o meu olhar Tente a minha mão aberta Aí espera de se puxar Nessa tua mão deserta Vem que o amor não é o tempo Nem é o tempo que o faz Vem que o amor é o momento Em que eu me dou e em que te deis Tu estás livre e eu estou livre E há uma noite pra passar Porque não vamos unidos Porque não vamos ficar Na aventura dos sentidos Tu estás só e eu mais só estou Caca, tu tens o meu olhar Tente a minha mão aberta A espera de se fechar Vem que o amor não é o tempo Nem o tempo que o faz Vem que o amor é o momento Vem que o amor não é o tempo Vem que o amor não é o tempo Nem o tempo que o faz Nem o tempo que o diz Vem que o amor é o momento Em que eu me dou e em que te dais Nessa tua mão aberta Tu estás livre e eu estou livre E há uma noite para passar Porque não vamos unidos Porque não vamos ficar Na aventura dos sentidos Tu estás só e eu mais tos, tos Tu e tens o meu olhar Vens a minha mão aberta À espera de se fechar Nessa tua mão deserta Vem que o amor não é o tempo Nem o tempo que o faz Vem que o amor é o momento Em que eu matou E em que tu és Vem que o amor é o tempo que o amor é o tempo Vem que o amor é o tempo que o amor é o tempo que o amor é o tempo